Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Agroacultura. Nós vamos falar hoje sobre desenvolvimento sustentável. Vamos falar sobre a origem da palavra, a etimologia, falar sobre os movimentos ambientais, as conferências da ONU, o surgimento do termo desenvolvimento sustentável na conferência de Estocolmo, vamos falar sobre o relatório do Brownland, vamos falar sobre sustentabilidade, a equação IPAT, os padrões de consumo e o efeito bumerangue, e um comentário final sobre desenvolvimento sustentável. A origem da palavra sustentável. Sustentável é derivado de duas palavras latinas, sus, que significa erguer, e tenere, que significa segurar. Então, vamos erguer e segurar. A palavra sustentável é o desejo da humanidade de continuar existindo no planeta Terra por muito tempo. Para isso, para o nosso planeta continuar funcionando, devemos associar ao desenvolvimento econômico, ao capitalista, em harmonia com o meio social e o meio ambiental. somente harmonizando esses três elementos que poderemos ter um desenvolvimento sustentável de verdade. As preocupações em relação ao meio ambiente surgiram no início do século XIX. E um dos primeiros relatos que nós temos aí nessa época é que o Henry David Thoreau, ele era um americano poeta, naturalista, pesquisador, historiador e filósofo, ficou conhecido pelo seu livro Walden, uma reflexão sobre a vida simples cercada pela natureza e também pelo ensaio, pelo ensaio chamado A Desobediência Civil, o qual ele demonstrava sua insatisfação com a vida na sociedade. Ele chegou até a se isolar, foi morar no mato, foi morar sozinho, ele estava revoltado com a forma de viver naquela época, achava que o homem teria que ter a sua conexão com a natureza, o homem estava destruindo a natureza. Então, ele ficou revoltado e foi se isolar e escreveu esse livro famoso, Walden, eu não li, A Desobediência Civil também não li, mas eu pretendo procurar saber sobre esses dois livros. Uma preocupação muito grande que teve no início do movimento ambientalista foi logo após a explosão das duas bombas nucleares em 1945, Hiroshima e Nagasaki, pelos Estados Unidos. Foi aí que perceberam o poder que o homem tem em destruir a natureza e a si mesmo. Nesse momento foi o estalo que despertou a preocupação em que o homem poderia se destruir, se autodestruir e destruir o planeta. Isso despertou muita gente a tentar defender o meio ambiente. Um movimento ambiental mais famoso que nós temos também, que teve bastante, que influencia até os dias atuais, foi o surgimento do movimento hippie nos anos 60, nos Estados Unidos, que tinha como célebre máxima paz e amor. A expressão band-a-bomb. Como eu disse antes, aquele marco foi um marco que despertou interesse em muita gente contra as atitudes que o homem vinha praticando. E esse termo band-a-bomb foi um célebre, uma máxima, que os hippies pregravam. Tinha como os ideais, as questões ambientais, os hippies tinham esses ideais. O naturalismo, as armas nucleares, a prática do nudismo, a emancipação sexual, aquela vida sossegada, relaxada e perdura até os dias de hoje, até o século XXI. Em 1962, o movimento ambientalista ganhou forças. Ganhou forças realmente após a publicação do livro de Rachel Carlson, conhecido como A Primavera Silenciosa. Esse livro alertava sobre o uso de pesticidas na agricultura. Ele alertava sobre a necessidade de respeitar o ecossistema que vivemos. Os efeitos deletérios do DDT em aves. O DDT era um inseticida utilizado para matar os insetos, mas que prejudicavam os animais. Acusou a indústria química de disseminar a desinformação. Desinformação no sentido que muitos agroquímicos, muitos agrotóxicos tinham seu uso autorizado, mas por trás de tudo aquilo tinha algo escondido que poderia ser deletério ao meio ambiente. Então, esse livro foi o ponto social que ganhou forças o movimento ambientalista e que perdura até hoje. Agora eu vou falar sobre a Conferência da ONU em Estocolmo, em 1972, que após aquela tumultuada década de 60, pelos ideais, pelas visões, pelos movimentos ambientalistas, a Conferência da ONU surgiu como um fenômeno global do meio ambiente. Esse foi o ponto inicial de uma visão mais técnica, de uma visão mais preocupante dos governos, dos governantes, foi uma preocupação universal sobre o uso saudável e sustentável do planeta e seus recursos. E em 1972, a ONU convocou essa conferência sobre o meio ambiente na Suécia para discutir todas as questões relacionadas à saúde do planeta. Foi aí que surgiu o primeiro termo de desenvolvimento sustentável. A Conferência da ONU em Estocolmo foi o marco da declaração final e ela contém 19 princípios que representam esse Manifesto Ambiental. Então, esse manifesto, uma das frases que eu tirei lá é defender e melhorar o meio ambiente para as atuais e futuras gerações se tornou uma meta fundamental para a humanidade. Então, essa foi a ideia principal do desenvolvimento sustentável, do termo que usamos até hoje, é esse. defender e melhorar o meio ambiente para as atuais e futuras gerações se tornou uma meta fundamental para a humanidade. Esse termo foi sendo construído, foi melhorado, né? E no mesmo ano, foi criado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E esse programa atua com aspectos ambientais das catástrofes, conflitos, a gestão dos ecossistemas, a governança ambiental, as substâncias nocivas, a eficiência dos recursos e as mudanças climáticas. Tudo isso para unificar esse pensamento em todo o planeta. Relatório Brando. Em 1983, o secretário-geral da ONU convidou a médica Gro Harlem Brundtland, essa senhora da foto, que era mestre em saúde pública, foi ministra da Noruega, e ela presidiu a Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento. Em abril de 1987, a Comissão Brundtland ficou muito conhecida e ela publicou um relatório inovador, chamado Nosso Futuro Comum, que traz aquela ideia inicial do conceito de desenvolvimento sustentável para o discurso público. O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades. Você viu que o termo já foi um pouco melhorado. O significado do desenvolvimento sustentável nessa época ficou bem claro. Então, vou fazer um breve resumo aqui das conferências da ONU. A primeira grande, como marco, foi em Estocolmo em 1972. Depois, em 1992, ocorreu a Eco-92, no Rio de Janeiro. Depois, em 2002, ocorreu a Janusburgo na África do Sul, a Rio mais 10, para discutir o que foi feito nesses 10 anos. Parece que não teve muito sucesso, foi uma coisa muito meio devagar, mas caminhando a passos curtos. Em 2012, 10 anos depois, teve de novo no Rio de Janeiro a Rio mais 20. Em 2015, ocorreu em Nova Iorque, na sede da ONU, o Grupo de Desenvolvimento Sustentável. Todos os países definiram seus objetivos de desenvolvimento sustentável, conhecido como a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. O importante é ressaltar que essas conferências têm sido importantes. A unificação desses conceitos sobre desenvolvimento sustentável, como o andamento, como o planeta está caminhando. A igreja tem surtido algum efeito, é claro. E espero que cada ano que passe venha melhorando ainda mais. No final das contas, com as modificações todas sobre o termo Desenvolvimento Sustentável, o termo atual que a gente vem utilizando é que o Desenvolvimento Sustentável é um processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro a fim de atender as necessidades do presente, sem comprometer as possibilidades de as gerações futuras atender as suas próprias necessidades. Então a gente viu que esse termo em negrito aqui era o termo que foi definido como Desenvolvimento Sustentável no relatório Brutland e que foi adicionado a esse outro parágrafo que a gente fala que é a direção dos investimentos e a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro. Ou seja, o que isso que foi adicionado quer dizer? Quer dizer que os governantes, o governo, as políticas públicas, o desenvolvimento tecnológico, tudo isso tem que se harmonizar para reforçar esse potencial de atender as necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras. Então foi adicionado isso, verificou-se que sem as políticas públicas, sem o governo, sem a união dos estados, isso não é possível. Sustentabilidade A sustentabilidade possui em termos que são sobrepostos. A interseção entre o segmento social e econômico, nós temos a equidade social como base. A interseção entre os segmentos econômicos e ambientais, nós temos a viabilidade econômica. A interseção entre o meio ambiental e social, nós temos a suportabilidade. E a interseção entre todos esses segmentos é o que nós dizemos sustentabilidade. Equação e parte Essa equação, ela expressa o equilíbrio entre os fatores que se interagem. Os impactos ambientais e os fatores são o fator humano, relevante para a solução do problema, nível de consumo por pessoa e o impacto por unidade de consumo. Por exemplo, a tecnologia, que piora o consumo. Esse é um exemplo que eu vou dar a seguir. Agora, explicando aquela equação em parte, com o exemplo do crescimento populacional e consumo humano. O crescimento populacional tem essa perspectiva de que 1950, de 2,5 bilhões, vai atingir 9 bilhões em 2050. Nós podemos considerar que, de 6,8 bilhões aqui, em meados de 2010, de 6,8 para 9,2 bilhões em 2050, um período de 40 anos, um crescimento de 35% na população. Historicamente, o crescimento mundial, o consumo humano, gira em torno de 3,5%. Uma perspectiva de 40 anos é que esse crescimento tenha um crescimento de 4 vezes a mais dentro dessa faixa de 40 anos. Equação e parte. Então, em relação aos níveis de consumo e crescimento populacional, se desejarmos manter os impactos ambientais em seus níveis atuais em 2010, em 2050, iguais aos de 2010, nós temos essa equação, os impactos e os 3 fatores humano, o padrão de consumo e o tecnológico. Temos aqui a igualdade, os impactos ambientais de 2010 e de 2050, os fatores humano, de consumo e tecnológico, o fator humano, de consumo e tecnológico, em 2050 e em 2010. Isolando o fator tecnológico, nós temos a equação do produto dos fatores dos fatores de população humano e dos fatores de consumo. Em 2010, nós vamos manter um em cima, nós desejamos que sejam iguais, e em 2050, nós planejamos um crescimento de 35% da população mundial, e o padrão de consumo aumentou em 4 vezes, resultando em 5,4. O que isso significa? Que para manter os impactos ambientais em 40 anos, face ao crescimento populacional e aos níveis tecnológicos, devem reduzir em 5,4 vezes os impactos. Então, a tecnologia toda implementada nesses 40 anos, elas devem reduzir em 5,4 vezes. É o que atualmente a gente vê a tecnologia sendo aplicada aí, mas a gente não vê a redução desses impactos tecnológicos serem reduzidos. Padrões de consumo e o efeito boomerang. Rebound effect. Em 1865, o economista britânico William Jifoso escreveu um livro chamado A Questão do Carvão. Ele apresentou dados de que as reservas de carvão estavam se esgotando ao longo do século XIX. Ele mostrou que melhorias na eficiência da máquina a vapor, teoricamente, ela reduziria o consumo de carvão. Mas com a baixa do preço de energia, o consumo aumentou. Olha que interessante. A máquina se tornou eficiente, utilizando menos carvão. O preço de energia caiu, só que o consumo aumentou. Acho que mais máquinas foram produzidas, mais gente produzindo, consumindo carvão para não utilizar em suas máquinas. Esse fenômeno ficou conhecido como o paradoxo de Jifoso. É um completo engano supor que o uso mais eficiente dos combustíveis implicará uma redução do seu consumo. A verdade é precisamente o oposto. Esse dia eu estava pensando. Todo mundo colocando painel fotovoltaico. Você acha que o consumo, o padrão de consumo das pessoas vai aumentar? Eu acho que sim. Todo mundo vai colocar painel fotovoltaico em casa. É uma energia boa, é uma energia renovável, mas o padrão de consumo vai aumentar. Deixar de utilizar o gás de cozinha, mas vai colocar o fogão elétrico, vai deixar a lâmpada ligada em casa o dia inteiro, vai querer deixar o ar-condicionado ligado o dia inteiro. Será que vai ser sustentável? Será que ela vai conseguir o padrão de consumo? Vai ser aquilo que ela está produzindo? Ou vai necessitar mais energia ainda vinda de outro lugar? Isso, para mim, é o paradoxo do Digievons, efeito boomerang, vai e volta. Ainda a respeito dos padrões de consumo, o efeito boomerang, podemos concluir que o aumento do consumo, que anula a parte dos ganhos de eficiência denominado rebound, enquanto o consumo excessivo é chamado de backfire. Então, nós temos aquela questão que eu falei do painel fotovoltaico. Eu estou gerando, está sobrando energia, mas se chegar o momento que o meu consumo exceda o que eu estou gerando, isso é chamado de backfire. Essa teoria ainda é muito discutida entre os economistas e ambientalistas. Temos aqui também outra forma de escrever o empate, é considerar que Q é a quantidade de bens ou serviços dentro de determinado tempo. Q. E R é a quantidade de recursos consumidos para entregar esses bens ou serviços para a sociedade, representados aqui nesse gráfico. Não vou entrar muito em detalhes, isso é apenas um curiosidade. A fórmula do empate pode ser substituída por diversos outros fatores. Colocamos aqui que R sobre Q é a intensidade de recursos, e I sobre R é o impacto pela unidade de recursos consumidos. E arranjando essa equação, contando Q, contando E, nós temos que os recursos consumidos são iguais ao produto da quantidade de bens e serviços em determinado tempo pela intensidade de recursos. O inverso dessa intensidade de recursos, que é o Q sobre R, chamamos de eficiência do uso do recurso, conhecido como produtividade ou ecoeficiência. Para minimizar os impactos ambientais e maximizar a eficiência de material e energia da produção, nós temos que a quantidade de recursos é o produto da quantidade de recursos utilizados multiplicado pelo invés da ecoeficiência. Menores impactos ambientais dependem de quanto ao longo do tempo a sociedade consome determinado produto. Se no sistema nós temos que a quantidade de bens e serviços for maior do que a eficiência relativa, o sistema está consumido excessivamente, backfire, aquilo que eu disse antes. Eu tenho um sistema eficiente, um sistema de painéis, várias, cada residência, mas se o meu consumo for maior do que o que gera energia, nós temos um backfire. A sustentabilidade se trata de assuntos muito complexos. É um assunto multidisciplinar, envolve várias disciplinas, várias áreas do conhecimento e ela visa aumentar, visa sustentar a existência humana que requer muitas coisas para ser sustentada. O funcionamento econômico, o funcionamento social, o sistema político, todos eles juntamente com o ambiente físico e biológico favorável. Temos que tomar cuidado para os usos indiscriminados do termo desenvolvimento sustentável. Vemos propaganda de empresas utilizando o termo desenvolvimento sustentável, governos utilizando desenvolvimento sustentável, sendo que, na verdade, não são aplicados na parte. É certo que para desenvolver, o que significa progredir, nós temos que desenvolver processos e produtos para a nossa população que está em constante crescimento, o uso racional dos recursos naturais, nós temos que aumentar a eficiência energética, utilizar energias renováveis, evitar desperdícios, reutilizar, reciclar, reduzir a emissão dos gases de efeito estômago, reduzir a poluição, devemos manter a manutenção da biodiversidade, conservar os recursos naturais e muito mais. Sabemos que o desenvolvimento sustentável é o elo daqueles segmentos que eu falei, econômico, social e ambiental, é todo em sinergia e no termo que foi adicionado na reunião, na última reunião da conferência da ONU, que a participação das políticas públicas e do governo é primordial para manter o desenvolvimento sustentável. É isso galera, espero que tenham gostado, espero que curtem, comentem, deixem seus comentários, sua opinião, e muito obrigado, vamos ter muitos vídeos aí para discutir temas interessantes sobre agro-sistemas, sistema agroecológico, agroflorestas, solos, desenvolvimento sustentável, etc. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.